Kelly Borges está posicionada, traz detalhes para a gente sobre a prisão do motorista acusado de atropelar e matar, motorista bêbado acusado de atropelar e matar duas ciclistas lá em Joinville, em outubro do ano passado. Ele foi preso na Bahia, nem isso Kelly Borges, três meses depois do que aconteceu, do acidente que aconteceu. Muito bom dia Kelly Borges, traz detalhes para a gente sobre essa prisão, por favor. Olá Márcia, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o SC no ar. Exatamente isso, três meses depois, apesar de que Carlos Batista Bento, ele foi preso no dia que aconteceu esse acidente, em outubro do ano passado, só que ele pagou uma fiança e ele foi solto. Cinco dias depois, a justiça emitiu um mandado de prisão contra ele, mas ele já não foi encontrado. E agora, ele foi preso lá na cidade de Jussara, cidade baiana. E ontem, inclusive, Márcia, tinha uma audiência de custódia marcada para acontecer. A defesa desse motorista alegou, dizendo que não tinha urgência e tentou desmarcar. Só que a juíza que está responsável por esse caso, ela entendeu que a urgência, ela é evidente, e que essa audiência, ela ia sim acontecer, até para preservar aí os relatos das testemunhas. O Ministério Público, ele indiciou sete testemunhas, sendo dois policiais militares e também quatro parentes familiares, muito próximos das duas vítimas, uma de 55 anos e outra de 25 anos. Então, essa audiência de custódia, ela aconteceu. E também a juíza alegou que tinha urgência para não causar mais danos ainda aos familiares dessas vítimas. Vale a gente destacar, né, Márcia, esse acidente, ele aconteceu em outubro, no bairro aqui da cidade, em que essas duas mulheres estavam andando na ciclofaixa. Então, o Ministério Público entendeu que houve homicídio com dolo eventual. Isso porque esse motorista estava embriagado, então ele assumiu o risco de matar alguém. E, além disso, eles ainda têm qualificadoras, que seriam de ter atingido essas mulheres por trás, então elas não tiveram chance de defesa, e também pelo fato desse motorista ter colocado o perigo em comum, justamente porque ele estava transitando por aí, e ele poderia ter provocado outros acidentes. Outras pessoas também poderiam ter sido vítimas desse homem, que, segundo a polícia militar, estava com três vezes mais álcool por litro de sangue no corpo dele do que é permitido. Então, vale a gente reforçar que o Carlos Batista Bento, ele está preso na Bahia, e ele vai agora responder por esse crime. As vítimas, Márcia, só para a gente recapitular, né, Linda Ciro Rodrigues da Silva morando, ela tinha 55 anos, ela infelizmente morreu logo depois de ser atropelada, e a Thaís Dias Gonçalves, de 25 anos, ela chegou a ser socorrida, mas em estado grave, e depois de três dias, ela também não resistiu. No dia do acidente, o motorista embriagado, ele tentou fugir do local, mas aí o carro dele acabou atolando, e são as pessoas, as pessoas que estavam passando por ali, que contiveram ele até a chegada da polícia militar. Eu volto com você.